Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Pessoal, hoje nós vamos trazer para vocês um caso nacional, criminal e possivelmente sobrenatural. É um tema que já foi muito pedido aqui pelos nossos inscritos, eu confesso que eu relutei um pouco para trazer esse caso porque outros canais já falaram bastante sobre esse assunto, porém pesquisando a fundo a respeito do que aconteceu no castelinho da rua Apa, eu descobri que eu particularmente nunca dei a real atenção que esse caso merece porque ele literalmente é um mistério do tempo. Eu espero que um dia esse desfecho possa realmente ser aceito pela sociedade porque é um caso que tem muitas divergências, muitas coisas ali que realmente não condizem com o que a polícia apresentou na época. Eu espero que vocês gostem dessa história, tentei pesquisar realmente coisas que talvez não foram ainda tão divulgadas anteriormente, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, eu peço que deixem seu like. Se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam porque isso ajuda muito o meu trabalho. Compartilhem com pelo menos um amigo de vocês e se possível se tornem membros aqui do Mistérios do Tempo porque isso vai nos ajudar. também vai oferecer para vocês algumas vantagens. Agora chega de papo furado e vamos logo para o vídeo. Vlad, solta a vinheta. Música 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 O Castelinho da Rua Apa é um imóvel histórico brasileiro localizado no município e estado de São Paulo exatamente no encontro da Rua Apa com a Avenida São João. A mansão foi construída pela tradicional e rica família Reis, isso no ano de 1912. Porém, a obra desse castelinho só ficou totalmente pronta em 1917. foi uma obra muito minuciosa, muito detalhada e desejada porque, na verdade, a construção desse castelinho era um presente de amor. A família em questão tinha um alto padrão financeiro e era composta pelo médico e professor Virgílio Guimarães dos Reis, sua esposa, a ex-professora Maria Cândida Guimarães dos Reis, mais conhecida como Dona Candinha, e seus dois filhos, Armando, César e Álvaro. O senhor Virgílio era muito conhecido na cidade, na verdade, a família toda. Era considerada uma família feliz, mas algumas pessoas já diziam isso, principalmente após todo o crime ter ocorrido, que, na verdade, os irmãos nunca tinham se dado bem, isso logo desde a infância. Eles, posteriormente, decidiram ter a mesma profissão, porém, eram personalidades muito diferentes. Mas, enfim, a gente já vai chegar nessa parte da história. O senhor Virgílio era um homem muito conhecido, rico, tinha bastante propriedades. Uma das mais conhecidas era o castelinho, mas a mais famosa até então, antes de tudo isso ter acontecido, pessoal, toda essa tragédia, a mais conhecida, na verdade, era o cinema Broadway. Esse cinema dava muito rendimento para a família, mas, infelizmente, ele teve as suas atividades encerradas. Em 1967, em 1970, o prédio foi demolido, ou seja, não sobrou nada desse local, que também seria bastante histórico, principalmente na cidade de São Paulo. O tempo se passou, os irmãos Álvaro e Armando cresceram, como eu mencionei para vocês, já antecipei. Eles escolheram a mesma profissão, apesar de terem personalidades muito diferentes um do outro, mas eles escolheram a profissão de advogado. Só que o Álvaro, ele era dois anos, mais ou menos, mais velho do que o Armando. Ele sempre foi considerado um playboy, um homem que gostava de desfilar com a sua moto nas estradas, gostava de viver na boemia, tinha muitas namoradas, era considerado realmente um verdadeiro playboy, gastava muito, mas até então esses eram os pontos negativos dele. Mas ele não era considerado um homem violento, porém, ele era, sim, descrito como sendo um homem muito explosivo. Ele não era de levar desaforo para casa, mas ele não se metia em confusões na rua. Porém, a opinião dele, em determinados assuntos, realmente era muito forte, e isso batia de frente com o irmão dele, o Armando, que era um homem considerado bastante discreto, muito sério, responsável, só que outras pessoas falam que, na verdade, toda essa fachada que o Armando demonstrava ter escondia também alguns segredos e que algum tipo ali de inveja do irmão poderia também ter sido sentido por esse homem. Na época do crime, o Armando, ele possuía uma namorada chamada Maria Cândida da Cunha Bueno, mais conhecida como Baby, uma coincidência também nesse caso, até para vocês não se confundirem, que a mãe do Armando também era Maria Cândida, mas era conhecida como Dona Candinha, é assim que nós vamos se referir a ela nessa história, e a outra Maria Cândida, que era namorada do Álvaro, era conhecida como Baby, então nós vamos chamar ela de Baby também para não dar confusão aqui nos nomes. A família vivia até então, aparentemente, pelo menos, muito bem, só que em março de 1937, a primeira tragédia assola essa família, o senhor Vigílio, ele sofre um ataque cardíaco fulminante, inesperado, porque até então ele não tinha nenhum problema de saúde visível, deixando a Dona Candinha muito desolada, gente, assim, essa mulher era acostumada a dar belas festas no Castelinho, que era um local onde muitas pessoas se autoconvidavam para conhecer, porque a estrutura dele interna dizem que era maravilhosa, arquitetos franceses vieram para o Brasil para construir esse Castelinho, tanto a parte externa, quanto os detalhes internos dessa casa, para vocês terem uma ideia, na sala de jantar da família, havia uma espécie de teto de vidro, isso já foi projetado a pedido do senhor Vigílio, para que em noites de lua, ele pudesse ofertar jantares românticos para sua esposa, porque dizem que era um casal, pelo menos o esposo e a esposa eram muito unidos e muito apaixonados, e depois da morte do marido, ela mudou totalmente o seu estilo de vida, não aceitou mais que festas fossem feitas ali no Castelinho, nem para comemorar aniversário de ninguém, ela ficou muito reclusa, se dedicou exclusivamente aos filhos, que já eram homens formados, mas se dedicou somente a eles e também à igreja, fazendo algumas obras de caridade. Após a morte do marido, a Dona Candinha permaneceu no Castelinho, os filhos não moravam mais com ela, eles já tinham suas vidas fora, porém eles não eram casados e também não deixaram filhos, mas eles sempre viam a mãe, até porque o escritório de advocacia que eles possuíam, ficava na parte terra do Castelinho. A história conta que o Álvaro não era muito assíduo no seu trabalho, mesmo assim tendo todos esses pormenores de playboy, de ser gastador, era ele quem coordenava as finanças da família, porém a Dona Candinha, com o passar do tempo após a morte do seu Virgílio, ela começou a seguir um pouco mais os conselhos do filho mais novo, que era um pouco mais contido nos gastos, e isso também acabou gerando algumas situações bastante complicadas entre os irmãos. Então, eles tinham os escritórios, mas o Armando parece que frequentava, né, todos os dias ali o seu local de trabalho, mas o Álvaro já não ia com tanta frequência. Só que a Dona Candinha, ela não morava exatamente sozinha na propriedade, tinham algumas outras alas que ficavam no próprio terreno, aonde uma funcionária que é descrita em algumas fontes como sendo governanta, e outras como sendo cozinheira. Então, essa mulher também morava na propriedade, não exatamente dentro do Castelinho. Essa mulher se chamava Elsa Lendenfelder, e ela morava também junto com o esposo dela, que também era funcionário da família, um homem chamado Rodolfo. Outras fontes também apontam que uma outra empregada também morava nos fundos dessa propriedade. Era uma mulher que já tinha pelo menos um ou dois filhos que moravam junto com ela, que a família teria permitido dessa forma. Ela se chamava Maria Aparecida Martins. Depois do ocorrido do crime, muitas pessoas também questionaram se alguns dos funcionários dessa família não sabiam de nada. É uma situação bastante estranha também, principalmente envolvendo a Maria Aparecida, que parece que depois disso não quis mais ficar na propriedade, pegou os seus filhos, foi embora e nunca mais apareceu. Só que isso nunca foi provado que alguns dos funcionários pudessem saber de alguma coisa, mas sempre ficou aquela dúvida referente à população, principalmente às pessoas mais próximas da família Reis. Logo depois que o Sr. Virgílio faleceu, o Álvaro resolveu fazer uma viagem para os Estados Unidos. Ele ficou algum tempo fora, mas quando ele foi, ele já estava com um projeto em mente, que era montar uma pista de patinação lá onde ficava o cinema Broadway. Só que a princípio, essa vontade que ele tinha, nunca tinha sido escancarada para a família. Ele estava primeiro conversando com alguns possíveis sócios, que na verdade, algumas fontes relatam que eram agiotas, para quais, inclusive, ele já estaria devendo algumas quantias em dinheiro, porque ele tinha o controle também das finanças da família, só que a dona Candinha e o Armando também ficavam muito em cima, então ele não podia extrapolar. Então, parece que para as suas noites boêmias, ele acabava pedindo esse dinheiro emprestado desses agiotas, e isso também foi colocado posteriormente em questão, que um desses agiotas para qual, o Álvaro possivelmente devia, também pudesse ter tido alguma coisa com o crime ocorrido. Mas, enfim, ele foi para os Estados Unidos, voltou ainda com mais vontade de criar essa pista de patinação, ele era um grande esportista, inclusive, ele já teria ganhado um prêmio francês de melhor patinador no quesito velocidade. Então, ele patinava muito bem, tanto sobre rodas, quanto na patinação no gelo. Então, ele era um homem que gostava muito também do esporte, e via nisso uma forma também dele ganhar muito dinheiro. Só que, quando ele chegou de viagem, ele marcou uma reunião com o Armando e com a dona Candinha. Logo de cara, ele apresentou os benefícios, mas o Armando disse que era muito arriscado, até porque, para que ele pudesse construir essa pista de patinação, ele teria que se desfazer do cinema, e a família não queria tirar essa renda, que já era algo bastante confiável. Todos os meses, eles recebiam uma quantia muito boa, referente às bilheterias que eram cobradas, e referente à pista de patinação, já era algo um pouco incerto. Dava muito certo nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, ainda era um projeto bastante duvidoso. Então, eles conversaram com o Álvaro, explicaram para ele que não era o momento certo deles, terminarem um projeto que já estava em vigor, que era o cinema, para dar continuidade, para dar início, na verdade, nesse outro. Ele não gostou nada da negativa que ele teve, teve uma discussão muito séria com o Armando. A dona Candinha sempre foi vista como uma pobre mãe que tentava sempre colocar na balança ali o lado positivo de um, o lado negativo do outro, para tentar ali ser o mais neutra possível, porque ela não queria ficar mal com nenhum dos filhos. Mas, nesse caso, ela concordou com o Armando. O Álvaro e o Armando, eles já tinham ganhado uma parte da herança do senhor Virgílio, só que o Álvaro já estava devendo para muitas pessoas e para que ele pudesse colocar esse projeto em prática, a mãe precisaria realmente se desfazer de algum bem ou fazer algum empréstimo no banco e ela não aceitou. E isso gerou uma situação muito complicada. Os irmãos, eles já estavam discutindo no meio da rua. Muitas pessoas presenciaram cenas de brigas muito fortes, eles não chegaram à agressão física por muito pouco. E aí que entram também algumas teorias onde falam que essa história da briga dos irmãos se espalhou de uma forma pela cidade que talvez tenha chegado no ouvido de uma quarta pessoa, que nunca foi encontrada no caso desse crime, mas que alguém poderia já ter visto essas cenas, ter tido uma ideia de simular uma briga entre os irmãos, uma nova briga entre eles e que um deles acabasse saindo culpado da história toda, né, que infelizmente aconteceu e de certa forma isso tudo pode fazer um grande sentido. O Álvaro começou a causar mais e mais problemas para a família, discutia muito com o Armando e algumas fontes falam que ele teria dito para o irmão em forma de desabafo, ele teria passado uma informação que pode ser ou não verdadeira isso até pela parte dele, talvez ele até tenha mentido ou então realmente isso estava acontecendo, porque ele disse para o irmão o seguinte, olha, eu preciso muito que vocês me ajudem porque eu estou devendo dinheiro para agiotas, mas eu descobri que uma dessas promissórias que eu assinei foi adulterada e essa promissória foi acrescentada um zero a mais, ou seja, a dívida dele teria dobrado de valor, já era uma quantia muito grande que ele não tinha para pagar e segundo o Álvaro teria dito para o Armando, ele já estava sendo ameaçado de morte, só que assim, gente, nenhuma promissória foi encontrada, esses agiotas nunca foram encontrados ou então assim, ou eles participaram realmente desse caso, tendo ajuda, inclusive até de alguma autoridade, porque isso sempre foi colocado pela família, que algumas pessoas talvez, até mesmo da política, poderiam estar envolvidas, porque os terrenos da família eram muito cobiçados, isso nunca foi provado, mas é uma coisa que é muito comentada realmente nas fontes que falam sobre o castelinho da Rua Apa, mas enfim, o Álvaro teria mostrado para o Armando, teria comentado pelo menos para ele a respeito disso tudo, mas mesmo assim o irmão falou que não ia comprometer o patrimônio da família, que aquilo era um problema do Álvaro, isso então teriam tornado os dois irmãos praticamente inimigos. Na noite de 12 de maio de 1937, por volta das 21 horas, sons de disparos são escutados pelos empregados da família Reis e para algumas pessoas, esses empregados talvez escutaram muito mais do que apenas o som dos tiros. Segundo alguns relatos, falam, a Elza, que era essa governanta ou cozinheira, enfim, ela estava nos fundos da residência quando ela escutou os disparos, mas ela não teve coragem de ir até a sala que foi mais ou menos aonde ela imaginou o que teria acontecido. Ela saiu pela porta do fundo, ficou em silêncio, mas ela queria encontrar o Rodolfo, que era o seu esposo, mas ele não estava onde ela imaginava, ele tinha saído um pouco mais distante ali do castelinho junto com a Maria Aparecida que era aquela outra empregada, eles estavam fazendo algum serviço, foram comprar alguma coisa, eu não sei. Eu sei que no meio do caminho a Elza então contou para o Rodolfo o que ela tinha escutado, a Maria Aparecida também estaria junto, eles ficaram muito assustados, já imaginaram que poderia ter sido algum assalto ou então aquela rixa que os irmãos tinham poderia realmente ter terminado em tragédia. Então, o que aconteceu? O Rodolfo teria pedido para as duas aguardarem ali nos fundos da casa não entrarem na residência que ele iria pedir ajuda. Nesse momento, quando ele saiu da casa, ele já teria encontrado então o guarda noturno que fazia ronda naquela região, explicou para ele a situação e ele resolveu chamar a polícia, ele não entrou sozinho também na casa. A polícia chegou e ao entrar na residência eles viram uma cena lastimável, na verdade ninguém esperava encontrar aquilo tudo, três pessoas da mesma família estavam sem vida. Dona Candinha com 73 anos e seus dois únicos filhos Álvaro com 45 anos e Armando com 43 foram encontrados sem vida e com perfurações causadas por arma de fogo. De cara, logo de início já teria sido cogitado que aquilo ali teria sido um caso de duplo homicídio seguido de suicídio e logo de início como todo mundo já sabia da fama de explosivo que o Álvaro tinha já meio que deduziram que ele chegou na casa discutiu com o irmão a mãe então teria se metido sobrado até pra ela mesmo que sem querer então para a polícia mesmo antes de qualquer perícia ser feita eles já deduziram que provavelmente o Álvaro teria sido causador daquilo tudo e que ele teria tirado a sua vida logo depois. Só que assim gente esse caso é um caso realmente muito estranho porque desde o início já teve algumas divergências entre os investigadores e também entre os peritos que fizeram toda a análise da cena do crime e também fizeram análise nos corpos porque essa história do Álvaro ter tirado a vida dele logo após ter matado a sua própria mãe e também o seu irmão não eram condizentes com as posições que os corpos estavam e também na mão dele não foi encontrado nenhum vestígio de pólvora diferente do Armando que era o irmão considerado mais tranquilo na mão dele sim havia vestígios de pólvora ou seja para os peritos quem tinha cometido toda aquela barbaridade não teria sido o Álvaro e sim o Armando só que outras divergências começaram a acontecer no meio do caminho peritos e investigadores praticamente se engalfinharam porque eles não concordavam um com a opinião do outro e por incrível que pareça prevaleceu a opinião dos investigadores a opinião técnica análise técnica realmente dada pelos peritos não foi considerada nesse caso e aí que entra aquela teoria que a polícia talvez teria cobertado esse caso que possivelmente alguém da política poderia estar envolvido gente olha isso não é uma afirmação isso são informações que eu encontrei em várias fontes que eu pesquisei mas que realmente não dá para ficar na dúvida não tem como você não ficar na dúvida num caso assim porque isso tudo foi muito estranho no início a polícia falou que a dona Candinha teria levado três tiros para que alguns dias depois fosse então dito que não que eles haviam se enganado e que na verdade ela teria levado um quarto tiro e que esse quarto tiro teria sido dado nas costas porque assim o que que não bate também para dizer que ali teve um caso de suicídio porque o Álvaro e o Armando foram encontrados praticamente um do lado do outro o Armando estava com um tiro na têmpora era o único que levou um tiro na têmpora e foi considerado que foi um disparo com uma curta distância e na mão dele havia vestígios de pólvora então aquela análise que os peritos fizeram que ele sim teria tirado a própria vida e ele teria sido causador de toda aquela barbárie fazia um pouco mais de sentido porque o tiro que ele deu na cabeça ou que outra pessoa deu na cabeça dele foi muito perto mas porque a mão dele estava suja de pólvora a do Álvaro não estava e outra coisa também que não batia com a opinião dos investigadores que teimavam em dizer que o culpado foi o Álvaro é que ele estava com dois tiros no coração ele foi o único que morreu de olho aberto não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não se eu estiver errada vocês me corrigem mas algumas fontes falaram que no caso do Álvaro ter falecido com os olhos abertos provavelmente ele teria sido pego de surpresa e assim gente como é que uma pessoa vai tirar a própria vida com dois tiros no coração ter dado o tempo dele ainda se arrumar porque ele estava com as mãos sobrepostas e muito arrumado ao lado do irmão a dona Candinha já estava um pouco mais afastada ela estava no pé da escada e um detalhe também muito interessante uma arma que estava registrada no nome do Álvaro era uma arma até de origem alemã tinha apenas um cano vou deixar aqui o modelo dessa arma para vocês inclusive essa foto há registros na internet dizendo que é a própria arma do crime que foi encontrada do lado do corpo do Álvaro só que ela estava muito bem organizada e assim o Álvaro ele era canhoto e a arma teria sido encontrada e os disparos também do corpo dele não eram compatíveis com uma pessoa que era canhota mais um detalhe no caso a dona Candinha levou quatro tiros como eu mencionei para vocês só que um detalhe dois dos projéteis encontrados duas balas que estavam no corpo dela não eram compatíveis com a arma do Álvaro ou seja dois tiros que ela recebeu foi de uma outra arma que nunca foi encontrada então assim gente é uma coisa um pouco óbvia se realmente duas das balas do corpo dela não eram compatíveis com a arma encontrada uma outra pessoa estava na casa ou alguém retirou essa arma com medo de ser incriminada de repente era uma arma de alguns dos funcionários não sei mas uma coisa é fato outra pessoa com certeza participou de tudo isso e pelo que eu entendi pelo que foi sempre colocado nas informações desse caso a polícia também nunca fez muita força para tentar descobrir de quem era essa outra arma é um caso que aconteceu na década de 1930 a gente sabe que nesse período as técnicas da perícia as técnicas para avaliar um caso assim não eram muito avançadas então eles trabalhavam com o que eles tinham na época mas mesmo assim alguns policiais que estiveram no Castelinho também não concordaram com aquele desfecho porque assim não teve muito tempo de investigação e logo depois a polícia então confirmou e deu esse caso como encerrado dizendo que o Álvaro foi o culpado que ele tirou a vida da mãe do irmão e depois tirou a sua própria vida com dois tiros no coração tendo tempo ainda assim de se arrumar ao lado do corpo do irmão e a questão daquelas duas balas diferentes que foram encontradas no corpo da Dona Candinha não foram mais investigadas e tudo o que os peritos falaram simplesmente foi ignorado que tornou esse caso ainda muito mais misterioso a Baby que era a namorada do Álvaro ela estava com ele no dia em que tudo aconteceu eu não sei se ela prestou depoimento na polícia ou se isso ela comentou com alguma fonte jornalística porque assim era uma mulher que na época ela já não era muito bem vista na cidade por causa do preconceito ela já tinha sido casada ela era uma mulher divorciada ela não tinha medo de ser uma mulher à frente do seu tempo e isso infelizmente na época era considerada uma coisa assim nossa esdrúxula ela era mal vista na cidade por causa disso mas ela não estava nem aí vivia a vida dela enfim ela falou o seguinte que ela estava com o Álvaro no dia em que tudo aconteceu que naquela noite mais ou menos umas 19 horas ele recebeu um telefonema ela não sabe exatamente quem era mas o Álvaro teria dito pra ela que achava que era o Armando dizendo pra que ele fosse no castelinho que eles precisavam conversar só que assim o Álvaro provavelmente já saiu bastante desconfiado porque ele levou a arma junto com ele eu não sei se nesse caso ele já era acostumado a andar armado ou se realmente foi já imaginando que alguma coisa poderia dar de errado ela queria ir junto com ele mas ele disse que não que era pra aguardar ele chegar em casa então ela disse que achava que era o Armando então assim gente será que realmente foi o Armando será que o próprio Álvaro já não achou estranho o tom de voz porque poderia ser alguém se passando pelo irmão dele poderia ser um agiota que já estava lá esperando ele não quis dizer pra namorada pra não deixá-la nervosa ou então poderia ser realmente o Armando mas será que ele estava sozinho com a dona Candinha ou ele já estava sendo vítima ali de uma espécie de sequestro porque uma coisa é fato a Baby falou que o Álvaro saiu muito nervoso de casa Leda de Castro que é sobrinha neta de dona Candinha disse o seguinte em uma entrevista à revista Veja o laudo da polícia foi muito mal feito não sei dizer quem é o assassino mas tenho certeza de que não foi nem o Álvaro nem o Armando os documentos que reuni para o livro mostram isso então assim gente a Leda ela escreveu um livro chamado se eu não me engano chamado mitos e verdades sobre o Castelinho até vou deixar aqui a foto pra vocês pra que vocês de repente tenham interesse também em procurar por essa história porque dizem que a Leda reuniu bastante informações e ela não acredita que nenhum deles tenha sido o verdadeiro assassino ela sempre acreditou que uma outra pessoa estava na casa e que a polícia também não fez muita força pra tentar descobrir logo após o enterro da família no cemitério da Consolação em São Paulo alguns interessados na herança deixada começaram a aparecer entre eles parentes e também políticos só que assim essa família ela praticamente acabou no sentido de parentes de primeiro grau porque nem o Armando nem o Álvaro tiveram filhos só que eles tinham também sobrinhos tinham primos a dona Candinha não sei se ainda tinha alguma irmã algum irmão vivo o senhor Vigílio também não sei se deixou algum irmão enfim mas alguns parentes ali de segundo terceiro grau começaram a aparecer pra tentar pegar a sua parte da herança só que nessa época uma lei criada pelo presidente ou aprovada pelo presidente na época que era o Getúlio Vargas essa lei impossibilitava que parentes de segundo e terceiro grau tomasse posse em herança não sei se somente em casos assim onde tinha ocorrido algum assassinato ou se isso valia em uma regra geral eu sei que esses parentes contrataram alguns advogados pra tentar pegar essa parte da herança mas não teve jeito com essa lei em vigor eles não conseguiram nada algum tempo depois eles entraram na justiça novamente quando essa lei já tinha terminado mas sobrou bem poucas pessoas da família mas também não conseguiram reaver nada então nesse período que a família morreu todos os bens que eles tinham ficaram em posse da união cerca de um ano depois o Castelinho serviu também como hospedaria para alguns artistas e algumas gravadoras teriam alugado esse prédio que se eu não me engano nessa época ficou em poder do INSS eu não sei quanto tempo esse prédio ficou em poder do INSS mas ele foi alugado para outros projetos inclusive o Zé do Caixão teria gravado algumas cenas de um filme que ele estava produzindo na época e infelizmente nessa produção alguma coisa deu errada um curto circuito aconteceu danificou bastante ali uma das paredes porque pegou fogo os bombeiros foram chamados para fazer o controle das chamas só que eu não sei se por alguma falha dos próprios bombeiros ou se porque o fogo já estava muito alto acabou estourando o vidro mas toda aquela parte onde ficava o teto de vidro infelizmente foi totalmente perdida e depois disso a estrutura do castelinho ficou bastante comprometida ele não foi bem cuidado enquanto estava no poder do governo muitas pessoas posteriormente começaram a invadir aquela área então ali viveu muito tempo usuários de drogas pessoas que não tinham nenhum tipo de vício mas que precisavam dividir esse espaço com outras porque não tinham onde morar foi justamente nesse período em que muitos relatos sobrenaturais começaram a aparecer a respeito do castelinho algumas dessas histórias não eram consideradas não eram nem avaliadas se possivelmente pudessem ser verdades ou não porque eram usuários de drogas que contavam só que não eram somente eles pessoas que não faziam nenhum tipo de uso de droga de bebida pessoas absolutamente conscientes daquilo que viram falaram que ficaram pouquíssimo tempo ali dentro não só pelos riscos que corriam mas também por coisas que eles não conseguiam explicar e que costumavam aparecer muitas vozes eram escutadas dentro desse prédio hoje ele está restaurado daqui a pouquinho já vou chegar nessa parte para vocês mas dizem que até hoje algumas pessoas que são mais sensíveis conseguem ver algumas coisas estranhas então no período em que esses moradores de rua ficaram ali eles diziam que não conseguiam ficar muito tempo porque eles viam sombras eles viam o esboço de uma mulher olhando pela janela muitos vultos costumavam aparecer por eles inclusive crianças que ficaram ali saíram chorando muitas vezes dizendo que não queriam mais ficar naquele local que era assombrado e assim gente essas pessoas falavam que escutavam vozes escutavam barulhos de tiro disparos vários disparos dentro especificamente ali daquela área onde eles haviam morrido e muitas dessas pessoas não sabiam do acontecimento desse crime porque eram pessoas que tinham vindo de outra cidade não tinham conseguido emprego ainda se alojavam ali e assim que descobriam que aquilo que eles estavam vendo possivelmente era um reflexo de um passado que ocorreu ali dentro e eles simplesmente saíram algumas dessas vozes diziam as seguintes palavras para não faça isso me ajude foi ele e procure procure dizem que era a palavra mais falada ali que eles mais escutavam que uma mulher dizia procure uma dessas vozes teria sido captada pela equipe de investigação paranormal americana chamada ghost hunters eu não sei exatamente o ano em que eles estiveram aqui no Brasil exclusivamente para investigar esse local que é muito comentado lá fora também não só pela parte sobrenatural mas também pelo crime ocorrido e que é um grande mistério realmente então eles trouxeram na época aqueles equipamentos que eles usam eu não sei se já era o spirit box ou se era um outro aparelho porque isso já faz algum tempo que eles estiveram aqui não é algo recente outros grupos também de investigação paranormal aqui do Brasil também já foram lá e conseguiram segundo eles captar algumas evidências que os espíritos da dona Candinha do Álvaro e do Armando ainda estão presos ali dentro que eles só teriam realmente sua paz encontrada quando todo esse desfecho fosse descoberto então o Ghost Hunters teria pego uma fala de uma mulher que teria dito o seguinte foi o Eduardo mas quem é Eduardo? não tinha ninguém da família com esse nome então algumas pessoas deduziram que Eduardo poderia ser a quarta pessoa que estava na casa e que poderia sim ter participado de alguma forma de toda essa barbaridade que aconteceu foi vasculhado em alguns documentos para tentar achar alguma promissória que o Álvaro teria assinado em nome de algum homem chamado Eduardo mas nada foi encontrado então fica essa incógnita quem foi o Eduardo? outros relatos sobrenaturais também falam isso foi comprovado por alguns vizinhos da época que falaram que logo depois que o crime ocorreu coisas estranhas já começaram a ser vistas nas janelas dizem que ninguém mais foi morar até porque ele passou a ser da União mas um esboço uma espécie de vulto de uma mulher de mais idade que as pessoas garantem que era a Dona Candinha ficava passando pelas janelas e outros vultos também escuros eram vistos ao redor dela teve alguns relatos que falaram que ela foi vista nitidamente na janela e que haviam duas sombras escuras ao lado dessa mulher que provavelmente era relacionado aos espíritos do Armando e também do Álvaro algumas equipes de investigação sobrenatural falaram que na verdade os irmãos se odiavam muito que eles tinham essa rixa e que um detalhe antes do crime acontecer o Armando teria procurado um amigo dele que também era advogado especializado em uma determinada área e perguntou se era possível obrigar o Álvaro a passar por alguma avaliação psiquiátrica para tentar interditar ele porque ele estava muito nervoso muito explosivo e que o Armando teria essa intenção de tirar totalmente os poderes do irmão quanto a qualquer tipo de administração do dinheiro da família e até de repente dele próprio mas isso o pessoal também nunca foi comprovado mas um detalhe também muito interessante envolvendo a Baby que era a namorada do Álvaro ela disse o seguinte em uma entrevista que para ela quem matou o Álvaro e a Dona Candinha foi o Armando que ele tinha toda aquela carapuça de homem sério mas que na verdade ele era um homem perverso isso foram palavras dela ela já não está mais aqui ela morreu com cerca de 97 anos e há uma história também muito bonita envolvendo a Baby porque desde que o Álvaro faleceu ela nunca mais quis aparecer muito em fotografias eu consegui apenas uma foto dessa mulher em uma fonte que foi cedida por alguém da família no momento em que ela estava batizando uma criança ela foi fiel extremamente fiel a esse amor e todo dia 12 de todos os meses do ano até o dia da sua morte até enquanto ela pôde andar ela ia até o cemitério da consolação e deixava flores ela deixou também esse pedido por escrito para que quando ela falecesse alguém da família continuasse fazendo essa homenagem para o seu amado Álvaro e parece que até hoje alguém da família dela paga uma floricultura para que todo dia 12 de todos os meses não só do mês que ele faleceu mas de todos os meses essa rotina ainda continua sendo feita algumas pessoas se referem a ela como o anjo do castelinho Maria Eulina Hilsenbeck foi uma moradora de rua que era totalmente apaixonada pelo castelinho da rua e conseguiu dormir algumas noites lá dentro com a ajuda de um dos guardas ela conseguiu sair das ruas e em 1996 casada e já mãe de dois filhos ela ensinou mulheres a bordar costurar e criou um projeto social ela queria ajudar outras pessoas e tinha que ser no castelinho ela disse que enquanto ela ficava lá dentro olhando para a luz da lua sem saber o que seria do seu amanhã ela pedia a Deus que ela pudesse se autoajudar e que também pudesse ajudar outras pessoas e essa mulher acabou conseguindo tudo isso em dezembro de 2016 o espaço foi restaurado e as obras custaram cerca de 2,8 milhões de reais o centro foi reaberto em 6 de abril de 2017 e hoje presta trabalhos voluntários atendendo famílias carentes de São Paulo então assim pessoal foi um local que ficou muito tempo abandonado só que em 2004 com a ajuda da senhora Maria Eulina graças a Deus esse local foi preservado porque senão com o passar do tempo iria realmente acabar sendo totalmente destruído hoje algumas pessoas falam que não sentem nada vão lá é um local muito agradável porque ele é aberto para visitação também eu não sei se paga alguma taxa ou não eu já não sei também se esse local se ele hoje é posse do governo ou se a dona Maria Eulina já conseguiu a posse desse local também eu não sei se ela ainda é viva até pelo menos as fontes que eu pesquisei de 3, 4 anos atrás ela ainda estava viva então se alguém souber de alguma coisa diferente deixa aqui para mim nos comentários então ela conseguiu realizar esse sonho ela não comentou nada sobre algo sobrenatural mas ela disse que ali naquele local tinha uma energia que ela se sentia muito bem ali dentro então assim gente há quem diga que é assombrado há quem diga que não é assombrado mas foi um local marcado por uma tragédia envolvendo uma família que tinha tudo para ser feliz mas que o dinheiro acabou falando mais alto ou pela parte deles ou pela parte de uma outra pessoa então até hoje algumas pessoas falam que sentem presenças quando vão lá que há quedas de temperatura que eles escutam barulhos de tiro quando passam em determinada hora da madrugada ou da manhã que eles escutam disparos e que é afirmado que ainda sai de dentro do castelinho alguns vigilantes que trabalharam ali na época em que esse local não era restaurado falaram que tinha uma grande rotatividade também de funcionários porque eles viam muitas sombras passando e é associado sim ao crime que aconteceu mas é um mistério do tempo talvez um dia a gente vai entender muitas coisas eu acredito no sobrenatural já deixei essa opinião aqui pra vocês várias vezes mas também sei que muita coisa também não é pode ser medo pode ser fruto da nossa imaginação mas é um local onde uma tragédia aconteceu e com certeza muitas energias do passado ainda permanecem ali eu quero que vocês deixem pra mim aqui nos comentários o castelinho da rua Hapa é realmente assombrado ou isso é fruto da nossa imaginação por favor pessoal se gostarem do vídeo se tiverem gostado deixem aqui o seu like se inscrevam se ainda não são inscritos compartilhem o nosso conteúdo e se possível também se tornem membros porque isso vocês nos ajudam e também ganham algumas vantagens a mais aqui no nosso canal Mistérios do Tempo tá bom pessoal? um beijo grande e até a próxima história tchau tchau